Bola na trave Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Instintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol É Este lance aí, penetração pela direita Augusto soltou pro Elinho que descobre o ângulo Veja aí Gira de novo É cercado Elinho sai arrasando o mundo Passa por todas as águas, faz fila, sofre falta Mas o árbitro Chico Brito não marca nada E veja Agostinho não marcou mais um Segundo tempo Elinho na velocidade Agostinho apanha Manque 13 ano Veja o lançamento do Elinho Cinco estrelas pro Valério Que entra na área e impiedosamente manda pro gol 13, 2 a 0 Nova arrancada trezeana Veja que Elinho recebe com açúcar e com afeto Passa por 1, por 2 e manda na rede ao quarto Gol do 13 13, 4, 29 Segundo tempo Autoesporte 0 Reveja brilhante jogada e a conclusão de Elinho Arrancada de Valério pela direita E o tiro Escanteio para o 13 Elinho cobra Zé Carlos Chega e marca o gol Alvinegro 13, 1 Botafogo 0 Arranca pelo 13 Recebe a bola Cruza Invertendo tudo Pro Elinho que limpa e manda pro gol Tenta observar quem penetra na área e quando toca A bola fica agora de Zé Carlos Pro Elinho que desperdiça a oportunidade E veja o desespero de Israel Outra arrancada agora do Galo da Boborema Zé Carlos manda O goleiro defende Outra descida Treziano Lançamento é pro Elinho Ele toca pro Zé Carlos Que desperdiça outra chance Outra vez pressão Alvinegra Elinho manda o goleiro Ataque Treziano A bola é lançada para o Elinho Veja que na hora do cruzamento Chega Esquero Reveja a cobrança de escanteio E a cabeçada de Agostinho Bola na rede Mais um ataque galista Valério toca buscando o jogador Elinho Que devolve pro Valério Que tenta e acaba machucando o Zé O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pouco depois, o 13 dá o troco. Minutos depois, numa cobrança de falta, a defesa da bobeira. Elinho rouba a bola das mãos do goleiro Romalho e define o placar. O jovem Elinho do 13 dá o troco com um chute da intermediária. Nesse lance, Elinho faz fila e se joga na área. Para os 13 anos seria pênalti. O árbitro acerta e manda seguir. Quando a bola rola, o 13 vai ao ataque. Elinho tenta de longe. Agora, Bal coloca Elinho na cara do gol. Ele chuta para fora. Zé Carlos lança. E Elinho cabeceia com perigo. O Elinho, os grandes nomes do ataque do 13, constroem o quarto gol. O arremate final é de Elinho. 13-4, alto zero. O 13 começa no ataque, mas erra muito nas finalizações. Esticam os chutes de Elinho a longa distância. Elinho continua tentando de longe. Acerta no gol, mas Cláudio defende. Os 13 anos reclamam da marcação de impedimento neste lance de Valério. Ele faz tudo sozinho e serve Elinho, que chuta de longe. Ronald falha, mas defende na segunda. O 13 parte para cima logo no início da partida. Elinho faz uma jogada de craque, mas Joécio não acerta o alvo. Outro bom lance de Elinho para Joécio. O meio campo alvinegro é derrubado. O escanteio é cobrado na medida para Agostinho. Ele faz 13-2 a zero. No segundo tempo, o Galo volta ao ataque. Só dava 13. Elinho entra na velocidade, mas bate para fora. Se era só pressão, o atacante Elinho foi atropelado dentro da área. Desta vez, o juiz pernambucano marcou o pênalti. Veja de novo o lance. Elinho cobrou com força e definiu o placar. Uma a zero. Veja por outro ângulo o gol da Raposa. É o gol da vitória rubro-negra. A torcida enlouquece em Campina Grande. A torcida 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 em Campina Grande. Obrigado.